Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda DJ Giliard Lopes De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei no copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Bate a onda, bate a onda DJ Giliard Lopes, sempre na humildade, mas no talento Eu que sabotei, 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 sabotei